Louvado seja Deus, Senhor Jesus, a Santa Escritura, Pai, nos diz no Salmo 46, 3, Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, Há um rio cujas correntes, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, Há um rio cujas correntes alegrem a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará o romper da manhã. Oh, meu amado, crê nessa palavra, acredita nessa palavra do Salmo 46, Deus está contigo, Deus é contigo e Ele vai ao teu socorro, Porque é a fonte de todas as coisas, Ele é o Santo, Ele é o Senhor de tudo. Deus te abençoe e te guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém.